Pika! Voltamos! Vai lá pro altar, bota o fone por favor, é uma parte importante do jogo agora E não tem aranha, tá? Caralho! Que? Eita Vai lá, vai Pikachu Vai joguinho Bem vindo Prepara aí ó Você tem que fazer uma coisa, isso Já esqueceu né? Não Ae! Muita tensão essa De primeira De primeira de verdade Calma, todas foram de primeira O que que tá acontecendo? Mas algumas foram de primeira não de verdade O que que tá acontecendo? Na aberta de Pikachu Ah, eu nem imaginava casal tão grandes assim Eita E elas te matam Ah Que bonito Pensar que vai ser quarenta episódios Ai meu Deus Ai essa próxima região Eita Eita Dioguinho Entra lá Entra lá Entra lá e você Ixi Que que é aquilo Dioguinho? Ah Não aperto! Aquela não é Deixa eu ver Deixa eu ver Eu sou meio míope Eu preciso de óculos Mas não existe óculos pra fada Pra cê sabe né? Uma espada Essa é a lâmina lendária É a Master Sword Eita 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 Seja Mentira Eita Safadão Sim Sim Eu acho bem ele Eita Eita Gente Que lugar é aí Ó Câmera Senhor Câmera Por favor Câmera Senhor Câmera Já está meio bêbado Gente Onde estou? Onde estou? Oi Eu sou o Papai Noel Eu sou o Noro Um dos antigos anciãos Há anos atrás Nós antigos anciãos Construímos o Templo do Tempo Para proteger a entrada do plano sagrado Essa é a Câmara dos Anciãos Dentro do Templo da Luz O Templo da Luz situado no grande centro do plano sagrado É a última fortaleza contra as forças do mal de Ganondorf A Master Sword A espada destruidora do mal Que você puxou do pedestal do tempo Foi a última chave para o plano sagrado Parabéns você abriu Parabéns Dioguinho Naberto Não se alarme Olhe para você Mesmo Eu ferrei com tudo Olhe para você mesmo Oi O que? O que? O que? Você cresceu Dioguinho O que? Bacana Você tem um narigão agora Olhe de aberto Seu nariz está grande agora Você cresceu O que? Gente que da hora isso Eu não sabia disso Você nunca percebeu Nunca percebeu A Master Sword Deixa eu falar desgraça Não A Master Sword É uma lâmina sagrada Que os Aqueles As pessoas más nunca devem tocar Apenas aquele merecedor do título de herói do tempo Pode puxá-la do pedestal do tempo Gente, pera E agora? Como eu vou casar com maladas meninas se eu cresci? Passa logo Passa logo Gente, eu estou noivo Passa Eu estou noivo de uma criancinha Cala a boca e passa logo Gente Passa logo Senão o papai não vai ficar bravo Entretanto Você era muito jovem para ser o herói do tempo Então O seu espírito foi selado aqui por 7 anos Você tem 17 anos agora, Joguinho Gente, pera aí Eu não entendi Como assim meu espírito foi selado? Você era muito novo para ser o herói Então a Master Sword te selou no templo por 7 anos Então você passou 7 Passou Sim 7 anos que o Ganondorf Dominou Dominou o mundo Vai Espera, mano Acho que é a coisa mais importante que acontece até agora nesse negócio Mas eu quero falar Gente Fala E agora que você está velho o suficiente O tempo chegou para você acordar como herói do tempo Tan 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 Gente Meu Deus Bem, você entende o seu destino? Não Eu não entendo o meu destino Fala não Eu não entendo Ah, tá bom Parece que você está confuso Deixa eu me contar de novo do início Ah, não Não A Master Sword é uma lâmina sagrada Que os maus não podem tocar Eu entendi, eu entendi Eu entendi Mas aquele que merece o título de herói do tempo pode puxar do pedestal do tempo Blá 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 No 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 Geru dos ladrões Usou ela para entrar no Proibido plano sagrado Ele obteve a Triforce Do templo da luz E com isso ele se transformou No rei do mal Os poderes do mal dele Radiaram pelos templos De Hyrule E em sete anos Ele transformou Hyrule num mundo de monstros Meu poder agora tem muito pouca influência Até aqui no plano sagrado É o templo, a câmara dos anciãos Mas ainda tem esperança O poder dos anciãos Permanece Quando o poder de todos os anciãos Forem despertados O selo dos anciãos Vai conter Todo o poder do mal No vácuo desse plano Eu, Roro, sou um dos anciãos E O seu poder para lutar Junto com os anciãos Te fazem o herói do tempo O herói do tempo Escolhido pela Master Sword Você gosta de falar? Eu tô velho Não tem ninguém Mas minha esposa morreu Ele tá sozinho Até os outros Fique com o meu espírito Ele é E ache o poder dos outros Os anciãos E adicione eles aos seus Sabe como é, né? Muito tempo Sendo uma coruja Ele é a coruja? O jogo não fala Mas na verdade Parabéns Olha a cara do Link Você conseguiu O medalhão da luz O Lalo O ancião Adicionou o seu poder aos seus O que é mentira Porque não acontece nada demais com você Você não ganha nenhum poder novo Procure os outros anciãos E salve, Hyrule Aê, você completou a primeira metade do jogo Agora vem pra segunda metade Bem-vindo, Dioguinho A sete anos no futuro Onde eu estou? Onde eu estou? Eu passei minha puberdade em um segundo Não aperto! Mas estamos de volta no Templo do Tempo Mas realmente os sete anos passaram? Parece que você não vai ser Capaz de usar algumas armas Que você achou quando era criança Vamos sair daqui Então algumas armas São exclusivas Pra quando você é criança, Dioguinho O bumerangue e o estilingue O resto A bomba você pode usar O que é você? Gente O que é você? A cara da ver Ah, isso aí tinha no Smash Bros Não tinha no Smash Bros? Uh-oh Uh-oh Oi, gatinho Eu estava esperando por você O herói do tempo, gatinho Ah, minhas moscas Minhas moscas Minhas moscas Quando o mal domina tudo Uma voz que desperta do plano sagrado Vai chamar aqueles destinados para serem anciãos Que estão dentro dos cinco templos Cinco dungeons Um em uma floresta profunda Presta atenção Um em uma floresta profunda O templo da floresta Um em uma montanha muito alta Qual será essa montanha? Um debaixo de um vasto lago O famoso templo da água Um dentro da casa dos mortos Ai meu Deus Ai meu Deus Joguei Casa dos mortos E um dentro de uma deusa na areia Dentro É, dentro Junto com o herói do tempo Aqueles despertados Vão Vão Prender o mal E retornar a luz da paz Para o mundo Meus moscas Essa é a lenda dos templos Passada pelo meu povo Os Sheikah Eu sou o Sheikah É, sobrevivente dos Sheikah Seu gatinho Vem cá Vem cá gatinho Ai essa espada Essa espada me deixa sentado Como eu vejo você parado aí Segurando a mítica Master Sword Você realmente parece com o lendário herói do tempo Ai, segura mais essa espada Se você realmente acredita na lenda Você não tem escolha Você deve procurar os cinco templos E despertar os cinco anciãos Um ancião está esperando pelo tempo de ser despertado na floresta No templo da floresta O ancião é uma garota Que eu tenho certeza que você conhece Hum, quem será? Vai ser a menina lá da primeira alcarina Quem será? Tenho certeza Vai, passei Nossa, gente Gente, muito grande Por causa do Por causa do poder do mal no templo Ela não pode ouvir o O chamado de despertar Do plano sagrado Infelizmente Equipado do jeito que você está agora Você não pode nem entrar no templo Mas Se você acreditar no que eu estou dizendo Você deve ir para a vila Kakariko Você entendeu que eu disse não, Erto? Por favor, fale sim Ah, não tem opção Deixa para lá, menino Não sei por que eu te perguntei Gente, que legal Essa parte Tá, calma Eu quero ouvir Faz ele sair, Daniel Oi? Faz ele sair Sim, sim Vai lá Sim, senhor Então vamos em direção a Kakariko Olha as pedrinhas aí Ué, por que eu não posso pegar? Não, não adianta você pegar mais, Jogui E agora você tem voz de mais macha Se você atacar Você está vendo? Oi, oi Eu tenho narigão E sua espalda dá mais dano também É, a Master Sword é mais forte Prepara, Jogui Vixi Nossa Olha o que sete anos fazem com o lugar A montanha está meio... Ixi Está meio capetônica ali, né? Está meio possuída Ixi Nossa, mano Prepara, Jogui Será que os... Prepara, Jogui Para, calma Será que os marcos vão ser, tipo, pessoinhas que eu já conheci todas? Tipo, épocas atrás? Olha as pessoas da cidade Que aconteceu Não, 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 não É aquele bicho que te paralisa Ah, tá Olha as pessoas da cidade Que aconteceu com elas Gente, que agonia Vai para o castelo Para o castelo? Para o... Faz o que? Aí, aí Aí era onde era o castelo, lembra? Vê o que aconteceu com o castelo Gente Eita, tem um anos na tela Cara, deu link Ah, já estou vendo Ah, vai ser legal, mas ao mesmo tempo vai ser chato Vai ser chato porque... O castelo de Gennon Eu já estou vendo que, tipo, no final... Bem-vindo, sua última dungeon Não é a última, eu tenho que... Mentira, você não consegue nem entrar Eu tenho que achar vários maguinhos, maluco Maguinhos? É ancião Mas essa é a última dungeon Olha a cidade de papel aí É a última dungeon, mas você não pode fazer nada agora Porque você não tem o poder dos anciãos Ah, mano... Eu já sei uma coisa Vai ser chato É legal essa coisa do crescimento Mas vai ser chato porque... Sai daí Sai daí antes que a gente te pegue Por quê? É Antes que a gente te pegue, Jogi Entra aí Lembra que tinha um guardinha aí dentro? Sim Olha o que tem agora É uma pessoinha Uma pessoa meio... É pra falar, né? Fala, se quiser Ah, ele vai me matar Não vai, ele é NPC normal, Jogi Ah, você lembra dessa lanterna de algum lugar, Jogi? Oh, você realmente é o jovem rapaz muito energético Você é corajoso e bonito também Ai, meu Deus Ela tem o símbolo da Triforce na barriga Seu nome é da Berto, não é mesmo? Não fique surpreso Eu posso ler a mente das pessoas Ai, meu Deus Não lê minha mente, não Não lê minha mente Finge que você não viu nada Se eu olhei... É Se eu fosse tão... Se eu fosse tão... É, se eu tivesse a cara tão bonita quanto a sua Eu poderia ir para diferentes lugares Fazer diferentes negócios Fazer diferentes negócios Mas eu sou caolho, né? Fazer o quê? Minha loja aqui é... É a loja dos fantasmas em Hyrule Por causa do grande Galondorf Esse é um ótimo tempo para os negócios como esse Oh, eu só tenho esperança do mundo ficar pior ainda Os fantasmas Chamados Pons São espíritos de... Ódio concentrado Que aparecem nos campos e nos cemitérios Eles odeiam o mundo Você já encontrou Garoto Se você capturar um Pons Eu vou te pagar muito dinheiro por isso Tá bom Tá bom, é history Você lembra quando a gente ficou tirando Mexendo os túmulos lá E apareceu uns fantasminhas? Aquilo é um Pons Lembra que ele deixou um espirituzinho? Ah, tá Quando você captura com uma garrafa e traz para aí Ele te dá dinheiro Mas... Um... Mas... Existem outros tipos de Pons Ah, tá É... Uma coisa que eu ia falar É que eu acho que eu já sei Mais ou menos Como vai proceder Tipo, depois eu vou acabar voltando no... Ó, vai ser pequenininho Eu acho no filme Porque eu acho que ele vai voltar tudo no tempo Tipo, não se nada tivesse acontecido depois Olha pra trás A ponte tá destruída Gente, que sombrio Ui, voltou ao normal É, na verdade é É porque tá de noite E perto do castelo É, só quando você chega perto do castelo Fica daquele jeito E agora? Agora você tem que ir para Cocaricó, ué Ah, é para Cocaricó? O Shiki falo... Tá, você vai no caminho certo Ah, é, né Tipo... O Shiki falo que você tem... Do jeito que você tá equipado agora Você não consegue nem entrar no templo Da floresta E é verdade É Você vai ter que ir para... Fazer alguma coisa no... Oh, agora eu vou poder comprar aquela roupinha Azul Não, você não precisa Se você tiver dinheiro É, se você quiser gastar dinheiro Então gaste Mas não Não te aconselho, não Vixe, tá vermelho aí Gente Vixe, Dioguinho Ah, pelo menos essa vila não tá destruída Tá meio demoníaco esse lugar aí Todos os sobreviventes da vila do castelo se mudaram para Cocaricó Então você vai ver, tipo, várias pessoas que não estavam aí antes Só que tá de noite, agora não tá pra ver ninguém Vamos olhar lá no poço aí Tá vazio o poço Não tem mais água Ixi Ixi É uma parte que eu odeio do jogo Pra onde eu tenho que ir? Espora? Espora Aqui era onde eu colocava as galinhas Sim Aqui é o lugar da aranha que eu não vou não Vê quantas aranhas você tem já Não, não tem, mas... Não, vai... Não chegou a 20 Vai, vai start Não chegou a 20, cara Tá, mas eu quero ver quanto tem E eu não quero mostrar Ah, você não pode usar a máscara também 16 Olha quanta coisa você não pode usar Tá em cinza ali Eita, deixa eu ver A máscara você não pode usar A semente... O gravê Os feijõezinhos mágicos Eu não tenho ideia porque você não pode usar o gravê Mas tudo bem Eu não sei porque você não pode usar esses itens Não faz muito sentido Os de adulto até que faz Eita Essa pessoa é um banco, tá? Você pode guardar dinheiro com essa pessoa Mas não adianta Não é aí, tá, Diogo? Só vou te falar Não é aí também Eu queria ver se eu conseguia falar com algumas pessoas que eu conhecia Queria ver se... Deixa de manhã, então É que tá de noite, né? É, eu vou deixar de manhã Pode trocar com essa aqui mesmo? Pode Pode Ela é mais mágica que a outra Mas eu não lembro a uma, você Ah, imagina Aliás, o que você fez com a outra? Onde tá? Onde você escondeu? É essa? Não Não É, sei lá Não 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 Aí, ó Você deve ter jogado fora a batata Ou cozinhou e comeu Não tem uma pessoa no telhado Não é aquela pessoa no telhado Errou Errou Você viu mesmo a música agora? Deixa eu Vê Ué Direito abaixo Você não tava fazendo direito Esse lugar tá em paz Ah, olha os carinha aí Eles estavam na cidade antes Eles fugiram aí Sim Que engraçado Talvez se você falar com algumas pessoas Elas te dão dicas Eu não lembro Você lembra que você tinha música Pra falar com a Sari? Sim Tenta falar com a Sari É, vamos ver a música É, vamos ver a música Aí, aí, aí É, tava sentindo a pauta de tocar música hoje Ah, o escudo de madeirinha você não pode usar também Só pra criança Aí, aí, aí Aí, aí É aberto É a Sari Pode me ouvir? Não Demais Você está seguro Eu sabia que eu ouviria a sua voz de novo Eu estou no templo da floresta Os espíritos da floresta estavam me chamando Estavam pedindo ajuda Então eu fui checar Mas está cheio de monstros malvados Me ajude, inaberto Ai, meu Deus Você quer falar com a Sari de novo? É, aí Fala com esses carinhas Talvez eles deem dicas Não sei Eu não sei se alguém dá dicas Sobre o que você tem que fazer agora Eu tenho esse bigodinho De Fred Mercury Olha pra esse cara Desde que ele escapou Da cidade Do castelo de Hyrule Ele ficou ainda mais tímido Tá bom Tem o princípio de falso Eu te digo Eu vi ele Eu vi Uma figura fantasmagórica Do Dumpy O coveiro Caindo no túmulo dele Ele parece que ele estava segurando Algum tipo de tesouro Em vermelho Sim, isso é uma dica Então Talvez você tenha que ir Ele falou que viu Uma figura fantasmagórica Do coveiro Carregando um tesouro É pro cemitério Que não é É aí Você viu que essa casa Tá construída agora Né, Dioguinho Tava em construção Só que por enquanto Você não pode achar O cemitério Acho que é pra cá Sim Ai, ai, ai Ai, ai, ai Não dá pra quebrar Esse com setinha Não dá pra cortar Ah, faz tempo, né Faz sete anos Que eu não quebro Eu quero quebrar Eu acho estranho Porque a Sairia Nem percebeu Que você sumiu Por sete anos Ela não falou nada Ela só falou Ah, você está salvo Porque ela está presa Ela está presa Ela vai ser a maguinha Lá da Flora Eu tenho certeza E no próximo episódio Nós exploramos o cemitério E vamos ver o que é o tesouro Desse Damper Entra na casinha dele Tem dicas do que vai ser Porque o coveiro morreu, tá? Só você ter ideia Ah, Joguinho Não ia ser a criancinha? A criancinha não tinha o sonho de ser coveiro Olha, olha o diário dele A criancinha tem que ser a coveirinha Ela queria ser É o diário do coveiro Você quer ler? Quem seja que estiver lendo isso Por favor, entre na minha cova Eu vou estar Eu vou te deixar Ter o meu O meu tesouro Que Que se alonga Que se alonga e encolhe Ai, meu Deus Sério? Ai, meu Deus Eu estou esperando pra você Damper Então você vai ter que conseguir A coisa que alonga e encolhe Do Damper Eu não quero No próximo episódio Ok Então, tchau Tchau, tchau Tá, tchau, Linho Tchau Tchau Tchau